Olá pessoal, bom dia para todos agora vamos iniciar mais uma viagem espero que todos me desejem um bom dia hoje dia 14 de novembro, certo? 14 de novembro de 2018 lembrando que amanhã é feriado né agora são 5 e 52 da manhã eu desejo para você um excelente dia também um abraço e vamos que vamos, vamos curtir a viagem comigo e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou dar uma passada ali na magazine. Pegar uns conhecimentos. Depois estarei fazendo esse balão aqui de novo. Pra ir pra São Paulo. Porque a magazine tá do lado contrário ali. Então vou ter que ir lá. Fazer outro balão. Vou pegar pra cá voltando. Olha um lariado aqui. A desplicando dá trabalho. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL